Zito, o menino, é o novo livro de Alcione Martins Pinto de Oliveira, nascida no Rio de Janeiro, formada em turismo, trabalhou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro até em 2016. Caçula de quatro irmãos, aprendeu desde cedo a observar e a preservar a natureza com a sua mãe. Sendo descendente de portugueses, mudou-se para Lisboa, onde vive com seu marido e se dedica à escrita. Alcione, muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de apresentar o livro Zito. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco do sentimento de ver o seu livro publicado e o que significa escrever para você? Bem, sentimento de realização. Realização de um sonho de longa data, desde adolescente eu sempre escrevi e agora há pouco tempo resolvi reatar com essa parte da minha vida. E a sensação é fantástica de ver um livro publicado, o que nós sentimos, o que nós pensamos, ser colocado em letras, em folhas e acessível a todos. É muito bom, uma sensação muito boa. Imagino, deve ser bastante gratificante. E conta um pouco para a gente sobre a história, sem dar muito spoiler, e principalmente sobre a criação desse personagem, do Zito. Como é que foi dar vida a esse personagem e colocar ele no livro? Bem, essa personagem vem de há muito tempo na minha cabeça, porque as crianças não têm muito tempo. Há muitas das crianças não têm muito tempo com a natureza hoje em dia. E até mesmo com os pais, para contarem as histórias e fazerem aquela convivência da infância dos próprios pais, isso se torna muito difícil com a correria do dia a dia. E eu sempre tive animais. E os animais, as crianças, eu vi a reação das crianças com os animais. Algumas querem agarrar logo e sem saber se o animal gosta ou não. E outras vêm fazer uma festinha muito tímidas e acabam que realmente estão certíssimas. Mas há muitas crianças que têm aquela reação mais chatinha, que é de atirar o que tem na mão e dar um chute. Se é uma defesa da criança, talvez até mesmo por medo. E eu resolvi escrever essa história para mostrar que o Zito, começa o Zito, e isso está inclusive escrito no resumo do livro, que ele é um menino exemplar. Ele, para a nossa sociedade, é exemplar, é um ótimo aluno, é um menino perfeito, um filho perfeito. Mas não tem contato nenhum com a natureza. E ele não é bom para os animais, ele é muito mauzinho para os animais. Ele e o grupinho dele da escola. Mas eu já adianto para os leitores, que é uma história com muita aventura, que o Zito começa a história bem tranquila, uma história bem normal do nosso dia a dia, com os pais trabalhando, essas coisas assim. Mas o Zito, num encontro com uma bruxa muito boa, que faz uns feitiços dela e transforma a vida do Zito, de forma que ele comece a compreender como é a vida dos animais, o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles dizem, como é a vida deles. Que ele começa a compreender. E assim, vamos ver o que vai acontecer, se ele vai realmente aprender a lição, se não vai aprender a lição, o que vai acontecer. O final do livro eu não posso contar. Mas, que é uma história com muita aventura, com muitas cenas engraçadas, é. Pronto, é um assunto muito importante, porque, de fato, com o crescimento das grandes cidades, as crianças crescem em condomínios fechados e estão sempre olhando a tela do computador e não têm esse contato com a natureza. Que bom que a senhora resolveu falar sobre isso, que bom que escolheu botar isso em forma de livro, e que os leitores possam sempre, cada vez mais, terem contato com a natureza e aprender a lidar com os animais, como, penso eu, Zito, vai aprender na aventura que a senhora acabou de nos descrever. Realmente, vamos ver, vamos ver se ele vai aprender a lição, não é? Mas, é verdade, isso é uma coisa que eu procurei, procuro escrever, tem outras coisas escritas que vão ser publicadas, todas eu procuro usar os animais para passar às crianças aquelas sensações que as crianças têm, a vivência que a criança tem no dia a dia, com o bullying, com a dificuldade de relacionamento, com as diferenças, como os diferentes podem se relacionar. Isso tudo eu procuro colocar nas minhas histórias. No Zito também há, não só os maus-tratos aos animais, como há também o trabalho em equipe, a amizade, a justiça. Há até uma cena engraçada, que eu posso até dar uma adiantadazinha, uma cena pequenina, de... Não, não posso adiantar. É, melhor não. Então, por último, mas não menos importante, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os leitores que vão ler o Zito, o menino. O que a senhora gostaria de dizer para eles? Bem, comprem o livro, leiam, comentem. É muito importante para mim ler os comentários das pessoas que lerem os livros, os como que realmente acharam do livro e divulguem. Realmente vale a pena ter um livro que fale sobre os animais, não é verdade? Sim, com certeza. Bom, Alcione, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança, disponibilidade e todo o sucesso do mundo com o seu livro. Ana, muito obrigada. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a rede de televisão, muito obrigada por essa oportunidade. Zito, o menino, um livro de Alcione Martins, já disponível nas livrarias e nas plataformas digitais. Um lançamento, Editora Europa. Zito, o menino, um livro de Alcione Martins,